Não sei se era isso Quem é isso, você vai muito pra rive com o Stefano? Galvão, tem uns 3 anos da minha vida que eu não tiro o lazer não, mano Então faz tempo Mas antigamente eu ia, mano Sei lá, 2015, 2016, 2013 Assim, eu já fui muito Mas hoje em dia não, porque eu trabalho todos os dias, mano Tô, tipo, dando foco total pro meu trabalho Do que qualquer outra coisa, tá ligado? É full foco no meu trabalho hoje em dia Aí eu nem saio de casa mais não, mano Eu só saio de casa, sei lá, se for pra ver, pra tomar um ar Comer um espetinho, tá ligado? Tomar uma brejinha assim no botequinho só Tá ligado? Com esse naipão aí também, mano É a melhor coisa que nós faz, é Nós não tá perdendo nada Mano, eu falei, né? Eu falei com o Desic ontem Eu falei com uma amiga minha ontem Ela tinha me chamado pra sair Aí eu falei, pô, nem vou, pá Tô trabalhando aqui Aí, tipo, deu meio dia ontem, mano Tipo, eu já tinha fechado a live E ela tinha mandado mensagem com maior voz de sono, tá ligado? Assim, caralho, como deu agora? Eu falei, caramba, mano Tá ligado? E você fez coisa pra caralho, né? Teve um dia produtivo Produtivo, mano, aham É isso, você não perdeu nada, mano E eu pensei, caramba, mano Era pra eu estar acordando agora, velho Tá vendo? É assim mesmo, mano Pássimo Salve, Marquinhos Qual sua rotina de exercícios da calistena? Tu querendo entrar nessa escola, ai Mano, hoje eu fiz uns diferentes Que foi mais pra parte de cima do corpo, tá ligado? Então eu fiz bastante abdominal com joelho no chão Abdominal no... Abdominal não, flexão Flexão com joelho no chão Flexão normal Fiz uns que é bem simples Sem peso Só de você movimentar os braços assim Ele já faz, né, mano? Mas, mano Eu recomendo pra você Um aplicativo que chama Treino em Casa Aí hoje eu fiz uma série de 17 exercícios, mano E, mano, e falar nesses exercícios, galera Tipo assim, mano Eu tô tentando ativar mais gente ao meu redor a fazer exercício físico, né? Um deles foi o Desico Um deles foi o Renatinho Que eu chegava e falava assim Mano, duvido que você faz um exercício físico amanhã Seu covarde Se você não dá conta Seu fraco Eu ficava assim Pegando na cabeça dos meninos Porque em quem eu tenho intimidade, né? Aí ontem eu fiz isso com o meu irmão Falei com o meu irmão Ô, sete e meia amanhã Tô te esperando lá pra ele fazer um exercício Beleza? Ou você não dá conta? Você não dá conta não, né? Você não tem coragem Fiquei falando assim pra ele Aí nessa que eu fiquei falando assim pra ele Pra as outras galera também Parece que no outro dia Eu acordo mais podre E com muita preguiça, mano Hoje foi a mesma coisa Eu fui lá e falei Ah, você não dá conta Eu fui pro Sérgio Zinho ontem Você não me falei Você não dá conta não, né? Você não tem coragem Aí hoje quase que eu que não fiz, mano Porque eu não sei o que que é Mas parece que toda vez que eu falo isso Cai tudo pra cima de mim, mano Aí parece que eu tô falando é pra mim Aí eu acordei full preguiça, mano Mas eu fui lá e fiz Aí eu me senti foda, mano Na hora que eu vi que eu fiz Eu falei Você é louco, velho Que incrível, velho E eu botei na minha cabeça Eu vou fazer todos os dias do ano Todos Todos os dias do ano Eu vou tá fazendo exercício aí, mano Ah, velho Por que que eu tô indo ajudar o Sérgio? É mil vezes melhor eu ter roubado a jungle, mano E eu não vou matar o Graves, velho Eu tô me sabotando Agora eu vou tentar, mano Até o final, velho Até o final, mano Até o final Desmiteava ele Oi, ganji Com dois no seu amigo, velho Aqui, paisão Aqui, ó Eu aqui, ué Você achou que eu ia deixar você pra trás? Eu aqui, ué Ah, não, pô Imagina Achei que você tinha me largado, velho Caralho, ele precisou na trap, mano Caralho, é o freu, mano De que? Que que é isso, velho Que o cara tá aqui, então tá aqui morto É isso, velho Galera, nessa play dá pra vocês aprenderem um quesito aí Que eu sempre falo, mano Mas aprende com o meu erro Vai reto na treta, mano Vai reto na treta É mil vezes mais roubado Eu fui querer puxar uma vez porque era catapa Aí o Renatinho morreu Oi, ganji Com dois no seu amigo, velho Keitle morreu Eu morri Então, conclusão pra vocês Ir reto na treta é roubado Beleza? E tá chuva de tec-tec aqui, Renatinho Tô apertando muito o botão, mano Daqui a pouco jogar de carinha é isso, mano Não tem como Esse tec-tec é satisfatório, gostosinho Mas sabe a rosinha que eu levei lá pro evento do Yoda lá, mano? É, aí eu levei uma rosinha e deixei ela em São Paulo, né? Aí ela ficou com uma pessoa, mano Quem que vocês acham que é essa pessoa, mano? Que ficou com a rosinha lá Bobear, eu acho que essa pessoa nunca mostrou isso em live, hein? Bobear, ele deve até ter perdido ela, galera Olha lá, uns acertaram Foi o Pijas Eu dei pro Pijas Aí ele foi e levou pra casa dele, mano Um dia vamos pedir pro Pijas pra ver se ele tem Pra mostrar pra nós Vamos ver se o Pijas tem ela, mano Tenta cobrar ela na próxima Pensa aí ele vai e chega com a rosinha assim Eu lembro que eu tinha um mês que ele falou que tava lá na sala Ele deixou na sala lá do AP dele Então é por isso que ele tava top 1 Tá vendo, Bruno? Nada é por acaso, mano Nada Mano, eu mato esse cara no auto-ataque R, velho Não, tem que ser mais um auto-ataque Ah, rengão Que que é isso, mano? Que pulo foi esse que ele deu ali, galera? De covardia Eu tenho arco escudo ainda, mano Só que eu tô tomando o Space Acho que eu não morro não, mano Talvez Ah, morri assim, mano Quem precisava de anime, recomendação de anime Já pegou um do chat aí, ó One Punch Kokuro No Basquete Olha Como é que é o nome daquele do vôlei lá mesmo, mano? O do vôlei Uma vez eu assisti um episódio com o Juqueira, mano Há muito tempo atrás Haikyuu, né? Esse parece ser legal, mano Tóquio Ghoul Casa das Brasileirinhas Olha lá É Day Smith essa, né, galera? Mano, toda hora tá entrando um perguntando isso aqui, Marlon, Renatinho Ó, Marquinhos Renatinho disse que você foi operar a Fimose ontem, é verdade? Não, mano Ué, mano Eu fui no médico do nariz, mano Não, não é vergonha não, ué Mano, a maioria já teve Fimose, mano Não é vergonha, tá ligado? Mano Que que é... Renatinho, vamos lá Que que é Fimose, Renatinho? Duvido que você vai conseguir responder A capinha, pô Só a toquinha, tá ligado? Não, Fimose não é isso, mano Fimose não é isso Tá vendo que você nem sabe o que é a Fimose, mano? Ah, tu é pro player de Fimose agora, ó Não, mas um dia eu já achei que era a capinha também, pô A Fimose é quando você não consegue regaçar o morango, mano Isso que é Fimose, é quando a pelinha é colada Tá colado e não consegue sair o bichão, velho O alco do belo, mano Tá tímido, tá na toquinha, pô Não, mano, não é só a toquinha, não, mano Olha lá, o excesso de toca, né? É quando nem deixa o morango ter vida, entendeu? Ele fica lá com coberta perma, entendeu? Quando o sol não desperta, então Quando o porra do sol não sai É, mano, entendeu? Ele tem que sair assim, né? Entendeu? Toquinha todo mundo tem, pô Tá maluco Não Tem? Claro que tem a toquinha, pô Tem, tem, tem Tem o toca também Pera aí, Ratinho Se você tá falando que tem a toca também Então você tava querendo me zoar de Fimose Sendo que você achava que Fimose era o que você tem, mano Aí você ia ficar escondendo Não, mas eu te bota casaco, tira casaco, é de porra, pô Tá ligado? É, então, mas é porque agora você sabe Mas, pô, você tava falando como se, entendeu? Que é isso, Ratinho? Você foi tirar a toquinha, tá com vergonha, mano Mano, eu fui no médico do nariz, mano Mano, não é vergonha, Marquinhos Não é vergonha Como sempre, mano Por que que tu tá escondendo isso, cara? Coisa normal, velho Ah, fechou então, hein Que se você já fumou Marquinhos Shadow, hashtag, proherd Não compactuamos com essas coisas aí não, beleza? É o safe, tá ligado? Eu vou entrar pra dar auto-ataque, então E vou lutar ela Mais alguma coisa? Errei a última Um cafezinho? Matou na bolinha! Ah! Quase, hein, Marquinhos O cara jogou só o suquinho, velho Não, matei ela, pô Pode, pode Não, eu não ia Eu fiquei revoltado depois que eu errei o R Esse é o Renatinho.com, galera Manda o Vitão chupar um peitinho Que eu deslizo o Prime Ô, Vitão O Luiz quer que você vá lá chupar um peitinho, pai Eu acho que é o dele, viu? Ó que bênção Ó o Luiz liberando o peitinho hoje aí, hein, família Que beleza, hein? Luiz vai liberar o peitinho hoje O Renatinho pra galera chupar Liberar o peitinho? Aham, humilde Quer ir, Marquinhos? Pode ir, pode ir Cadê você que eu te tio?